E aí meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, é galera que acompanha o canal, o Paulo Mecânico, como é que vocês estão? Olha o galo aí, você tá doido, o galo canta, é o candinho Galerinha, deixa o like aí pra ajudar a nós, se inscreve nesse canal, vídeo quase todo dia nesse mesmo horário, bate horário, bate canal, show? Galera, eu tô aqui em cima da carroceria do Jaca já, ó Você tá doido, tamo aqui, dando uma olhada aqui nesse cilindro aqui pra gente trocar esses reparos aqui que tá faltando É porque esse muque aqui galera, passou muito tempo parado, quando eu comprei ele, tava muito tempo parado Aí, quem me acompanha aí os vídeos, viu aí a nossa trajetória com esse muque Mas quem não viu, tá chegando agora, volta aí nos vídeos aí, que tem muita manutenção desse muquezinho antigo aqui, ó É um muque que a galera chama canela seca, né? Mas põe aí, eu tô dentro da mata aqui, véi, você tá doido Certo? Tem muita coisa boa aí, e tem muito pouco conteúdo nesse, no canal, no YouTube sobre esse muque E tem muito, muito muquezinho desse aí, trabalhando ainda, beleza? Vou virar a câmera aí, mostrar pra vocês aí, o que que nós estamos olhando aqui em cima Rapaziada Filé medon, você tá doido? Mandar um abraço aí pro meu amigo da... Meu amigo Messia aí, lá da Ecomaya Beleza, meu povo? É isso aí que dá... Moral aí pra nós, pra nós... Ajeitar nosso caminhãozinho aqui E qualificar ele, né? Eu tava olhando aqui, galera Tô com medo de vir pra cá, que não tem chace aí embaixo, não Ó Tem que tirar essa solda aqui, galera, ó Tirar essa solda aqui todinha Eu vou tirar isso aqui, ó Essa carroceria, mais pra frente eu vou ver se eu faço... Um as grade pra ela Dá pra mim fazer Certo? Faço as grades E bota as gradesinha nela Dá pra nós desenrolar e fazer Mas aí, já tem laxozinho, ó Quando tiver pronta Já tá tudo no esquema Só soldar aquelas besteirinhas aqui, ó Soldar essa besteirinha aqui, soldar E tá preso só por assento Tô aqui na ponta da carroceria, ó Aqui não tem ela, não Se assenta se quebrar ali, arreca tudo aqui, ó Mas não vai quebrar, não Tô bem devagarinho Não sou tão gordo assim, não Rapaziada Eu tava olhando aqui Esse cilindro aqui, ó Isso aqui eu vou ter que dar um jeito nisso aqui, cara Isso aqui eu não sei o que eu faço com isso aqui Porque ele não trabalha nessa parte Ele só trabalha até mais ou menos aqui, ó O máximo é aqui, ó Quando eu for botar ele ali no canto dele, ó Certo? Aqui eu vou ver se eu boto no torno Vou ver se eu dou uma pulida aqui com lixo Alguma coisa aqui pra tirar esse ferrugem Vou passar graxa nisso aqui, cara O que vocês acham? Vamos passar uma graxinha Passar uma graxinha aqui pra matar mais esse ferrugem, né? Porque o cilindro não pode ficar assim não Que estraga o... Ó, aqui já tem, ó Estraga as borrachas Certo? Aí nós vamos trocar desse cilindro aqui, ó Aqui eu tava olhando, não existe chave pra isso aqui Não existe chave Certo? Aqui é na velha talhadeira mesmo Pega a talhadeira e pá, pá, pá E abre ele Desenrosquei Vou fazer o vídeo Vou tirar ele daqui E vamos trocar o reparo Estou atrás de faturar primeiro Pra gente poder gastar aqui E o meu problema, rapaziada É aqui, ó Nesse cilindro aqui, ó Aqui Eu não sei o nome desse cilindro que tem aqui Acho que é o cilindro de elevação Quem for muqueiro É Caio Cadê o Caio aí? Pra dar uma dica pra nós aí O Caio muqueiro O Messia muqueiro Dá uma dica pra nós aí Deixa aí no comentário Como é que se chama esse cilindro aqui, ó Se é o cilindro de elevação Ou é o cilindro De subir e descer Cara, porque aqui dentro Eu tava olhando Aqui dentro tem uma mola Aqui dentro tem uma mola Mola, uma grossa, perigosa E aqui dentro Ele é como se fosse um cilindro garrafa Tem esses parafusos aqui Que eu não sei o que é Quem souber Pode deixar aí no comentário Pode ficar à vontade, viu Tirar isso aqui, ó Aí, aqui, ó Tem esse pino Tem esse pino aqui Que eu não sei o que é Eu acho que esse pino aqui Solta essa parte aqui, né, ó Eu acho Solta isso aqui Eu nunca desmontei essa parte aqui, não Eu fiz ali, ó Ali eu fiz Eu sei como é que funciona Mas aqui eu nunca fiz E se tiver alguém aí Aqui de Fortaleza Que quiser Vim fazer aqui pra mim Tá me aceitando aí Um patrocínio aí, viu Se quiser divulgar aí A sua empresa Se quiser fazer aqui O serviço aqui pra nós E Nós divulgar A empresa De manutenção De MUC Pode ficar à vontade, viu Os reparos As borrachas Isso aqui tudo aqui A gente Desenrola aí A divulgação Aí, galera Voltando ao assunto Eu tô pensando de tirar aqui Tirar aqui Mas esse ferrujaral aqui Como é que faz Porque esse aqui Tem que sair pra cá, ó Pra lá O silêncio não sai Eu tenho certeza Que não sai Ele sai pra cá Isso aí é fato Só que eu tô querendo saber Como é que é Eu vou mostrar pra vocês Bem pertinho, ó Vocês tão vendo aí O ferrujo, ó Você tá doido Aí eu vou Esse aqui é moleza Esse aqui é show Pra nós fazer Esse aqui É bucho E aquele lá de baixo Tem que trocar Que é o do giro Esse aí é o do giro, ó Esse aqui, galera Esse aqui pra tirar Ou eu tiro por aqui Eu acho que eu vou tirar Por aqui Se eu não tirar ele Por aqui Eu tenho que tirar O tanque do caminhão Fora pra poder descer Ele por baixo É Mas eu vou tentar Subir ele pra cá Eu tenho um cavaletão ali, ó Aí o cavaletão ali Amarra a talha aqui Puxa com a talha Eu tenho talha Eu tenho tudo E tiro ele dali E troco o reparo Aquele ali tem uns furinhos, ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem Ó Tem uns furinhos, tá vendo? Só que Não tenho essa chave Só quem tem essa chave É quem trabalha Com manutenção de MUC Eu não trabalho Com esse tipo de serviço Eu faço Porque a gente desenrola Tudo Mas Aí, galera Eu tô pensando seriamente Se eu fizer aquele esquema Que eu falei no outro vídeo aí Da bomba hidráulica Certo? Eu vou Vai sobrar esse cilindro Eu tô pensando seriamente De fazer um esquema Mas não dá Não dá Que eu tô pensando Não dá Eu tava pensando De tirar esse cilindro aqui E botar ele aqui, ó Entendeu? Só que essa peça aqui Ela não roda Ela é fixa Só quem roda É ali Aquele rolamento ali, ó Certo? Eu não sei Se eu fizer esse cilindro aí Vai sobrar Mas aí eu posso pegar Esse cilindro aí E botar no lugar desse Esse aqui parece que é menor Do que aquele Não sei Vamos ver Vamos ver como é que nós vamos fazer Certo? Aí esses três cilindros aí Que falta trocar o reparo Agora eu vou comprar Esses reparos que eu troquei Esse aqui que eu troquei É baratinho Foi baratinho Aquele da patola Foi baratinho Agora esse aqui Eu não sei Com certeza deve ser barato Mas esse aqui de dentro Deve ser matando, viu? Deve ser uns 500 pau Por aí Aí o papai Não aguenta Papai tá Mas vai dar certo Uma hora não dá certo Não vai fazer, né? Vamos descer lá pra baixo, rapaziada? Porque eu tenho umas coisas Pra falar pra vocês Sobre a parte dessa carroceria, ó Deram uma dica aí Os inscritos deram uma dica aí Pra mim De ouro Cê tá doido Dá uma pausa aqui Pronto, rapaziada Desci de cima do carro Agora Agradecer aos inscritos aí Que falaram Sobre a parte do eixo Que vai pra trás Certo? Teve um inscrito que falou Por isso que é bom Às vezes a gente fazer vídeo E mostrar pra galera Que a galera tem a visão melhor que a gente Tem aquele ditado que diz Quem tá fora vê melhor que quem tá dentro, né? Tem esse ditado O cara falou pra mim Que quando eu for afastar esse eixo Daqui Pra cá Onde tá essa roda Dá certa furação Dessa furação ali É a mesma dessa Show Já teve escrito que falou De eu cortar aqui, ó Cortar aqui E aumentar aqui Só que aqui O que que eu não vou fazer aqui? Porque eu ia fazer aqui Aí um amigo meu Chegou pra mim e disse Paulo Se tu fizer aqui Abençoado Vai ficar Quatro soldas Se tu fizer ali atrás Só vai ficar duas Tá entendendo? Aí eu descartei Essa parte de cortar O chassi do carro no meio E o chassi do carro É primeira Então eu tenho que fazer A emenda ali Uma emenda boa Uma emenda bem top Como essa emenda Que eu vou fazer É assim, ó Vou fazer um desenho Pra vocês aqui Bem no chão mesmo Aqui, ó No chão aqui mesmo Nós temos a raiz Ó Aqui vai ser assim Assim E essa aqui Vai receber Essa aqui vai Vai entrar aqui, ó E essa aqui vai ser assim, ó Deixa eu ver É Assim Deu pra entender, rapaziada? Quando eu For com o chassi Ele vai encaixar Um dentro do outro Aí eu vou Puxa solda aqui, ó Porque não pode soldar Reto assim, ó Do jeito que tá ali Não pode Porque não presta Tem que fazer um corte Em ângulo E encaixar Isso aí é um É um Muita gente sabe disso, né Todo mundo sabe disso Que chassi Pra você emendar assim Reto não presta E até presta Se você botar um reforço Por dentro, né Parafusado Um reforço bem Mandar virar Uma chapa A mesma chapa Do chassi Você manda virar Do diâmetro De dentro Do chassi Pra você encaixar dentro E parafusar Furar todinho E E vestir, né Por dentro, né Do lado e outro Mas Do jeito que eu vou fazer aqui, ó Que é encaixado Um dentro do outro Porque, meu Deus Eu sou meio ruim de desenho Rapaziada Acho que mais não dá Pra vocês entenderem, né Aí ele encaixa Eu só faço um cordãozão De solda Por dentro e por fora Isso aqui tem que ser Escarinhado Isso aqui tem que ser Escarinhado Não pode ser de topo Entendeu Na parte da solda Nós se garante Nós faz Aí essa carroceria Eu só vou conseguir Tirar ela daí de cima Quando eu ajeitar o MUC Porque o MUC Tá com esse cilindro Estourado lá, ó Não vazou nem nada Mas não foi a parte de fora Que estourou Foi a parte de dentro Porque esse cilindro aí, galera Aí tem uns reparos lá Trás da arte Que é duas borrachas Um reparo Duas borrachas Tanto empurra pra lá Como empurra pra cá Pra fora Aí a parte Que empurra pra fora O óleo vaza O óleo vaza Aí ele Passa o óleo Ele não sobe Entendeu Ele dá retorno de óleo Aí Voltando ao assunto Eu acredito Que eu tô sem treino E tô sem ninguém Pra gravar Eu acredito Que essa furação Vou mostrar pra vocês Bem pertinho Pra vocês entenderem Ó Tá vendo aí, ó Tem quatro furos aí, né Deixa eu ver Aí, ó Tem mais furos ali Pra baixo mesmo Aí, ó Aí, né Pronto Esse aqui é a mesma coisa Ó É a mesma suporte Esse aqui quem falou Foi um inscrito do canal Aí, certo Do jeito que eu tirar Esse eixo aqui Eu só rolo ele pra trás Aquela ponta lá Eu parafuso aqui Pronto Eu já afastei Já afastei Vamos lá Vinte Uns vinte e cinco Trinta centímetros Pra trás o eixo Entendeu Não Mais Mais Agora eu tenho que ver Se esse Se essa ponta Dessa mola A ponta dessa mola aqui Não vai ficar Muito atrás do paralama aqui, ó Entendeu Porque essa ponta aqui Ela me Mas isso aqui A gente só vai saber Quando começar Não tem como saber Assim Chutando, não Tô doido pra começar, galera O negócio é Você já sabe, né Tô atrás de comprar Ponta de chassi Já fui hoje ali atrás Não encontrei Tô com medo De mandar Ter que mandar virar Se tem que Se tiver que mandar virar Chapa nova Vai sair salgado Ah, mas Vamos 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 Trabalhando Em cima, né Vamos correndo atrás Que vai dar certo Beleza Mas Mas agradecer O inscrito aí Por a dica Que ele me deu Do suporte Da mesma furação Aí nós vamos ver Se vai dar certo E a respeito Da solda Vai ser feito Só lá mesmo Só lá mesmo Que fica show Do jeito que eu vou fazer Fica show Aí É Só que eu preciso Primeiro fazer O cilindro do muque aí Aí tirar esses vazamentos Dele aí, galera Eu vou pintar esse muque Eu vou pintar esse muque E esse muque tá feio Até eu já tô achando Que ele tá feio Porque aí eu Dando uma pinturinha nele Eu já vi Tava pensando De pintar ele de vermelho Que o original dele É vermelho Essa cor aí Mais ou menos Pintar ele de vermelhinho Diferenciado, né Outro já me aconselho De pintar de preto Mas eu tô com vontade De pintar ele Originalzinho Eu queria ver Se eu arranjava As plaquetinhas dele É O nome muque Muke Muke Tem umas plaquetinhas Ele tem as plaquetinhas Bem ali, ó Eu já vi esses muques Na internet Procura aí Que você Vê Mas Vai ficar um projeto show Aí eu tô com os pneus Galera Que eu tirei lá Eu tô pensando De botar os pneus Tudo aqui Que esses pneus Aqui Nenhum presta Aí eu vou botar Esses pneus Tudo aqui E E pronto, né Os retrovisores Também tô correndo atrás Os retrovisores Da 710 É salgado Os retrovisores Da 710 Que eu quero botar Mas eu vou comprar Se Deus quiser Dá um jeito de comprar É o par de retrovisores É o par de retrovisor Da 710 Que aí eu vou fazer Uma adaptação Pra adaptar aqui, ó Faço no torno Uma pecinha pra cá E aqui eu Adapto aqui E boto ela aqui, ó Aí fica show Esse limpadorzinho Eu também tenho que comprar Um novo aí Pra botar Umas palhetinhas Novas Aí eu vou botar Aqui, ó Oficina e tornearia O Paulo Serviço de MUC Aí eu estaria Que eu vou fazer Vai desenrolar Um bocado de coisinha Show Mas vai ficar bonitinho, cara Esse projetinho Vai ficar top Esse projeto aqui Bota as luzinhas Lateral aqui, ó Luzinha lateral A gente vai tirar Esse aqui Que eu não sei Pra que essa Cangaia aqui Que botaram aqui, ó Esse aqui É serviço aí Porco, ó Tirar com maçarica Aqui, ó E esmerilhar Esse aqui Fazer uma solda Bem show de bola Que aqui é o É o conhecido Cocô de pomba Entendeu? Fazer uma solda Bem boa aqui Ela tá com as faixinhas Refletivas e tudo, ó Tem que botar mais, né? Aí, ó Pra tu ver, ó Pra tu ver Esse vídeo vai ficar Um pouco grande, ó O lameirão O lameirão Desse carro Já tá aqui O lameirão, ó O lameirão já tá aqui, ó Tá aqui o lameirão Do carro Guardado aqui Esperando pra botar nele Os para Os para-lama O para-choque Já tá ficando escuro, galera Já tá tudo aqui, galera Nesse carro Tudo, tudo, tudo Aqui, ó O para-choque dele tá aqui O para-choque traseiro Tá aqui Pra gente botar O suspensor Tá aqui também Mas não presta E o dozão tá aí, ó Ó os para-lama Ó os para-lama Ó os para-lama ali Tá vendo? Tá tudo aqui Tá faltando aqui, galera Pra gente começar Esse projeto aqui E terminar O empurrão Pra uma briga Mas vai dar certo Com fé em nosso senhor Que tá no céu Deus vai abençoar E nós vamos trabalhar E nós vamos ganhar dinheiro Nós vamos terminar esse projeto E a galera vai ver Como é que vai ficar bonito Esse projeto Esse chassi aí Vamos ter que pintar de novo Mas vai dar certo Com fé em Deus Vai ficar bonitinho Certo? Certo aí, meu povo Um videozinho pra vocês aí Eu sei que vocês queriam Que eu já Estivesse trabalhando aqui Mas é como eu expliquei a vocês Tem que ter um pouquinho De paciência Um pouquinho de paciência Porque O negócio aqui é certo O negócio aqui é certo Mas vai dar certo No final tudo vai dar certo Quando a gente começar aqui E a gente Oi, meu amor Quem gostou Deixa o like Se inscreve Se inscreve E compartilha aí Dá essa moral Vamos que vamos Empurra o canal aí Pra frente aí Pra gente poder trazer O conteúdo pra vocês aí Até o próximo video Se Deus quiser Valeu